Olá pessoal, Adriana Calado TV. Hoje eu quero começar o vídeo fazendo uma perguntinha aí pra você de casa. Você iria para um restaurante onde você teria que tirar a roupa, sua roupa toda e também todos os trabalhadores estão pelados, todos os funcionários do restaurante, o garçom, o cozinheiro, o recepcionista, a recepcionista ou o recepcionista, todo mundo está pelado pela Dex, como veio ao mundo, vai sentar em uma mesa muito chique e vai comer normalmente o seu prato preferido, o que você quiser. Sim, gente, antes de eu falar aqui pra vocês, eu queria que vocês respondessem aí embaixo se você iria num restaurante desse, tá? E também queria pedir pra você assinar o canal que é de graça, não paga nada, tá? Por favor, assina aí. Então, gente, eu tô falando isso porque daqui a um mês será inaugurado aqui na Suíça o primeiro restaurante onde as pessoas vão peladas, né? O primeiro restaurante de pelados da Suíça vai ser inaugurado daqui a um mês exatamente aqui na cidade que eu tô, que é Basel, né? A rua vai ser na Rebe Gasse 39 e o dono, o idealizador, né? O dono, ele quer ser chamado de Diego, é o nome fantasia dele. E ele é conhecido aqui em Basel na cena de bordel, porque ele teve um bordel antes, né? Ele é conhecido nessa cena de bordéis e tal. E o restaurante vai ser aberto num lugar onde era um bar gay chamado Elie Lui, né? Mas assim, ele quer... o restaurante não vai ser nem pra bordel, nem pra prostituição, nem pra gay, nada disso. Vai ser um restaurante pra todo mundo, tanto pra... pra todo mundo, democrático, pra qualquer pessoa que quiser entrar e tirar roupa e comer, né? Isso ele falou. Bom, o jornal aqui da Suíça, o Jornal 20 Minutos, perguntou pros naturistas, né? Porque o dono, ele quer uma filosofia naturista nesse restaurante, né? Essa é a filosofia dele. Ele acha que... ele não quer uma coisa ligada a sexo, né? Ele quer uma coisa ligada mesmo ao naturismo, né? Mas o Rejornal perguntou pra um associado do FKK, que é uma associação de naturistas aqui da Suíça, que tem também na Alemanha, o que ele acha disso. E ele disse que é contra, porque, inclusive, quando você vai pra uma sauna, os funcionários estão... uma sauna que a gente tira roupa, né? Tem saunas aqui que são pra tirar roupa, né? Tem umas que não, que você não é obrigado, mas tem umas que você é obrigado a tirar roupa. Então, ele disse que até nessas saunas, os funcionários trabalham com vestidos, né? Por uma questão de higiene. Então, primeiro, por uma questão de higiene, ele não iria pra esse restaurante. E, segundo, por uma questão também que não é um naturismo, né? Ele tem medo de que, inclusive, que os naturistas, que a filosofia do naturismo seja confundida com sexismo ou com algo ligado a... mais erótico, né? Que não é o caso. O naturista, ele quer ir pra praia, ele quer ir pra natureza, ele quer estar em contato com a natureza pelado, né? Como veio o mundo. Essa é a filosofia. E, já no restaurante, não. Você tá num ambiente chique, onde todo mundo tá pelado, inclusive o cozinheiro, todo mundo. Então, ele acha isso, até por uma questão de higiene, também contra o que ele considera legal pra ele ir, né? Bom, agora eu vou falar a minha opinião. Eu não vou nesse restaurante. Primeiro que eu não teria coragem de ficar pelada assim, sentar e ficar pelada. Não teria coragem. Começa daí. Segundo, também, mesmo se eu fosse uma naturista, né? Mesmo que eu adorasse ficar pelada, eu não iria por, também, por uma questão de higiene. Eu acho meio... inclusive o jornal, deixa eu mostrar aqui pra vocês, caiu aqui a foto, olha. A foto aqui do jornal, tá? As pessoas sentadas, meio que sentadas aqui. Olha, com o prato, a mesa posta, né? A mesa bonita, posta e... E, bom, pronta pra comer, né? Inclusive com o guardanapo de pano no documento embaixo, né, gente? Imagina, depois tudo bem, vai ser lavado, mas mesmo assim, imagina, você vai lá depois, sabe que aquele guardanapo ficou em cima do belangandã do outro. Não, não dá, gente. Mas é isso, queria contar aqui uma novidade pra vocês, engraçado. Vamos ver se vai funcionar, porque eu acho, pelo pouco tempo que eu tô aqui, eu considero a suíça um pouco conservadora, né? E Básio, principalmente, que é uma cidade que não é tão grande assim, também considero bem conservadora. Mas vamos ver no que que vai dar. Bom, desejo sucesso aí pro dono, né? Quem sabe? E pras pessoas que gostam disso, né? Bom, cada um tem o seu gosto. Mas é isso. Eu queria contar essa novidade pra vocês. Vai ser inaugurada daqui a um mês. E quem quiser, quem mora aqui, né? Quem brasileiro aí que mora em Básico, quiser lá ver qual é. Não tá divulgando o nome do restaurante, mas divulgaram a rua, mas não divulgaram o nome. Talvez ele ainda não tenha um nome definido pro restaurante. Mas ele não tá aqui no jornal. É Reb Gassi 39, é o nome da rua. Beijo pra vocês. Me contem aí, me digam a opinião de vocês. Se vocês já foram num restaurante ou algum lugar parecido com esse. Me diz aí. Não é, gente, mais uma vez, não é swing, não é bordel, não é sex shop, não é nada ligado. Não é a casa de prostituição. É um restaurante normal. Sendo que, não normal, né? Porque tirar roupa não é tão normal assim. Sendo que todo mundo vai tirar roupa e vai respeitar um ou outro, né? Bom, essa é a ideia dele. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Beijo pra vocês. Se gostaram também, deem um like aí, tá? Me dê uma força. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.